Ô Vivi, é o seguinte, daqui a pouco a gente tá se aproximando aqui do final, eu já plantei a sementinha na estante, eu quero saber se essa sementinha já cresceu, já virou alguma coisa em relação a gente, pode fazer alguma coisa assim, talvez uma oração sua, ou alguma coisa que você gosta de fazer pra você, que você queira compartilhar pra todo mundo, ou não, uma mensagem assim, olha você que está aí, perdido, sem saber o que fazer, me segue no Instagram, tô zoando. Alguma coisa nesse sentido, pra gente finalizar bonito, gostoso, aquela coisa, alguma coisa energética, pensou? Lógico, mas, ufa, é ótimo, precisa ser uma coisa autoral? Não, você pode fazer de qualquer livro, qualquer coisa. Eu gostaria de fazer o Ho'oponopono. Ai, que lindo, era isso que eu ia falar, só que eu queria que você falasse, que bom. Então, é o seguinte, o Ho'oponopono começou lá no Havaí, né, com um monge, que conseguiu curar pessoas à distância, né, através desse mantra, por assim dizer. Tem gente que chama de oração, tem gente que chama de mantra. Mas o importante, não é só você parar e repetir essas quatro frases, é você dar um significado pra essas quatro frases. E você pode fazer o Ho'oponopono pra tudo, né, então, você faz o Ho'oponopono pra você, depois você faz pros seus ancestrais, né, a Maria Silvia me ensinou muito a fazer pros nossos ancestrais. Aí eu faço muitas vezes pra situações, pra minhas crenças limitantes. Então, por exemplo, eu citei pra vocês que uma crença limitante que eu tinha muito pra trabalhar e ainda trabalho a dinheiro, eu faço o Ho'oponopono para a energia do dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo com dinheiro, porque eu acho que muita gente que te assiste aqui, pode também mudar a vida, né, quebrando essa crença limitante. Então, o mantra é o seguinte, se você ainda não conhece, aprenda agora, se você já conhece, tenta entender o que eu falo entre as frases, né. Então, o Ho'oponopono começa com, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata, certo? Então, quando você faz isso com um propósito, eu vou fazer pro dinheiro pra vocês entenderem, pode ser pra uma pessoa que você tenha brigado, discutido, um filho que você tenha uma relação complicada, um cônjuge, ou pra você, eu sempre faço pra mim antes. Mas vou ensinar pra energia do dinheiro como que eu faço. Então, sinto muito dinheiro. Se eu gastei você mais do que devia, se eu não valorizei você da forma que eu deveria, se eu não guardei quando eu precisava. Eu sinto muito. E você tem que sentir muito do fundo do coração mesmo. Hoje eu estaria em outro lugar se eu tivesse guardado dinheiro quando eu tivesse 20. Você também, talvez. Me perdoa. Então, do fundo do coração, a energia do dinheiro, ou se você tá pensando pra alguém, me perdoe. Me perdoe por isso que eu acabei de falar que eu fiz, né. Eu não tinha conhecimento suficiente, ou talvez eu tinha alguma maldade no meu coração, ou eu tinha a necessidade mais materialista. Então, me perdoa, tenta compreender os meus motivos. Eu te amo, porque é através da energia do dinheiro que a gente consegue conquistar tantas coisas na nossa vida. Que a gente realiza muitos sonhos, que a gente consegue contemplar os outros, que a gente consegue ajudar ao próximo, né. Uma das formas da gente ajudar. E, obrigado. Então, obrigado por estar hoje presente na minha vida. Obrigado por continuar me ajudando, por não desistir de mim. E obrigado por hoje. Uma outra coisa que eu vi muito bacana também quanto ao dinheiro. O dinheiro é o pedreiro da sua vida. O lugar do dinheiro é o pedreiro. O dinheiro é aquela energia que te ajuda a construir coisas. Mas ele não é a coisa. A coisa depende de você. Então, coloque também a energia no lugar dela. E aí, você não faz o mantra uma vez só. Já diria Maria Silva, faz um japa mala milhares de vezes. Às vezes eu não consigo, mas às vezes eu me pego dormindo fazendo. Você vai repetindo isso na sua cabeça. Se tá no transporte público, no trânsito, indo pra algum lugar, vai fazendo. Parou. Olhou, tô aqui esperando, Thiago, tô indo pra algum lugar. Eu tô sempre fazendo. Sinto muito, me perdoa, te amo, eu sou grato. Faz pra tudo e pra todo mundo. Vocês vão ver que é uma energia poderosa e transformadora. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, vai lá. Vamos fazer. Vamos lá, você que manda. Por que você quer fazer? Vamos fazer hoje... Você é que manda, eu sou... Então, vamos fazer pros amigos, já que estamos aqui entre amigos. Então, descruza as pernas. Pensa em alguns amigos que são próximos de vocês, ou que estão mais distantes, que você quer se reaproximar. Então, a todos esses amigos como um todo. Sinto muito se em algum momento eu os desapontei, se em algum momento eu os fiz mal, ou se eu os julguei. Acho que isso é mais importante. Às vezes a gente julga os outros, né? Grande parte das vezes, sem olhar pro próprio umbigo. Então, eu sinto muito se eu fiz isso. Me perdoem, amigos todos, por ter feito o que eu fiz, ou por não ter agido da forma correta em determinada situação. Eu fiz... Eu dei o melhor que eu podia. Eu fiz o que eu sabia naquele momento. Mas hoje eu evoluí, hoje eu sou melhor. Então, eu agradeço por esse perdão, por esses momentos de alegria que vocês me dão. E eu te amo. Eu te amo por serem quem vocês são, por estarem ao meu lado na hora que eu sempre preciso. Eu te amo, amo os que ficaram e os novos que virão.